Ae, nem peita não, entendeu? O homem tá no comando de tudo, é o Bresk A tropa do wing sabaca, os moleque é fechadão 01 SP7, a melhor gestão O elenco é criminoso, só cria revelação E antes de começar já manda um salve pros irmãos Fala do mano 2L, modesto e o GD Dama 17, dono hype, o LC Papo de cria, relíquia, os primeiro a milhão Chama lá o nego, bete ou marre do maridão Vão andando free devagar, sem speed improvisado Nós é linha de frente, se tentar ficar enguiçado E várias tropa que estão em alta, intimou pro apostado Depois que trocou com enguiça, acusaram de chitado Então vai e faz a fila e vem, um de cada vez Tropa do wing sabaca se tenta virar peguês Cria um pouco mais pra frente, não dá pra acompanhar Time melhor do cenário, sem freio, trem bala Então vai e faz a fila e vem, um de cada vez Tropa do wing sabaca se tenta virar peguês Cria um pouco mais pra frente, não dá pra acompanhar Time melhor do cenário, sem freio, trem bala Os fachada quebrada tem algo em comum Nós anota nome de vacilão e cobra um por um Mas aí, mas aí, vamos dar hype pros otários Essas tropa que tenta trocar, morre e fica aqui Neo amassou o demonaique no Pero Royale Não tinham o que fazer e foram derrubar highlight O mundo da Eslováquia caiu no X-posit Tudo por causa de ex e de um amor fúbrio A tropa do Bochecha deu muito rápido pros Loratio Agora que o Ban veio descobriram o fracasso O menor da demonaique achavam que era uma divindade Mas aqui acabou, os fãs pediam oportunidade Mas manda o papai, liga o pet 24 porra, tomar no cu escociano Calma aí, calma aí, vem cá Filha da puta, eu sou em desabarca, porra No cu, escoce é meu piro preto